Gente, para garantir a segurança dos consumidores, a Diretoria de Ações e Proteção de Defesa do Consumidor, a Codecon, faz uma fiscalização de camarotes e também dá venda de abadás. Ela volta a brilhar com a informação. Olícia, como é que está essa... é uma blitz da Codecon, é isso? Mais uma vez, bom dia para você. Oi, Cazé, muito bom dia novamente para você e a todos. É a Operação Carnaval 2024, né, que a Codecon está realizando já a partir de hoje, promovendo essa fiscalização, né. É uma inspeção que ocorre em vários pontos da cidade, bilheterias, locais de vendas de abadá, de entrega, camarotes, né, também varandas comerciais, lojas. É uma fiscalização para verificar se está sendo cumprido, o que estabelece realmente o Código de Defesa do Consumidor. A gente aqui acompanhando, estamos aqui na Cielfolia, que é onde está fazendo a distribuição, né, dos abadás, do bloco largadinho com Claudinha Leite. E aí o pessoal da fiscalização já aqui, vou aproveitar para conversar com o Zilton Neto, ele que é diretor-geral da Codecon, que vai explicar melhor para a gente sobre essa fiscalização, é importante, né, para garantir essa segurança aí do consumidor. Isso aí, bom dia, Cazé, bom dia a todos. É importante sim, nossas equipes estão acompanhando os pontos de distribuição dos abadás, verificando os cumprimentos das ofertas, as informações de preços dispostas para o consumidor, as formas de pagamento e tudo que é inerente a esse momento de festa ali, para que a gente tenha uma relação de consumo saudável e com os direitos do consumidor garantidos e preservados. Essa operação se estende também para a fiscalização em camarotes, onde nossa equipe realiza a vistoria dos estabelecimentos, verificando desde a acessibilidade, a condicionamento de produtos, principalmente de gêneros alimentícios, vendo que está tudo dentro do prazo de validade e se as normas estão sendo respeitadas. Zilton, o que é que o consumidor, né, que o fuleão tem que ficar atento nesse período? Principalmente a veracidade do ingresso e do abadá que ele está adquirindo, é o principal ponto. Busque as informações dos pontos de distribuição oficial de cada camarote, de cada bloco, para que você não tenha nenhum problema. Observe as condições de pagamento para quem vai fazer ainda o pagamento, os horários de funcionamento, os serviços que são ofertados dentro do camarote ou do bloco. O consumidor que se sinta aí lesado de alguma forma pela falta de algum cumprimento de oferta, ele pode e deve acionar a Codecom dentro da festa mesmo, para que a gente possa, com a nossa equipe que vai estar de plantão, já se direcionar e tentar resolver para o consumidor da melhor forma possível. Tá certo, agradeço as informações. Só lembrando que quem for notificado tem o prazo de 24 horas para resolver a pendência, se não pode ser multado, aí a multa pesa, viu? Varia de R$ 900 até R$ 9 milhões. Cazé. Obrigado, Ulisse, obrigado também a Zilta aí, bom trabalho para ele aí, fiscalizando tudo, porque tem camarote que promete mundos e fundos, é all inclusive que fala, né, eles falam, e chega lá e não tem nada disso, é tudo meia boca.